Voltando à questão das capelas, você já teve algum problema com algum artista nordestino de lá pegar a sua capela lá, depois não dar os créditos e aí subir a música para a plataforma e falar assim, não, essa música aqui é minha. Você já teve algum tipo de problema assim? Tenho, tive, tenho até hoje e 80% do meu catálogo é só isso. Caramba. Você pode explicar mais ou menos o que que acontece, o que que aconteceu assim? Assim, é... É uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir. Quando eu soltei as minhas vozes no Soul de Cloud, eu entrei na produtora, entrei esses quatro anos, de 2020 até aqui, eu entrei, estava em duas produtoras. Então, assim, dentro da produtora não teve a organização de, pô, vamos registrar a voz, vamos organizar o fonograma, vamos linkar o que que é obra, o que que é o fonograma, vamos resolver essa duplicidade, vamos resolver quem que é o dono, quem que recebe, quem que é a editora. Então, assim, virou uma bagunça. Cada um, só para você ter uma noção, tem mais de 36 empresas que eu estou entrando com notificação extrajudicial. 36 empresas. Todas elas pegaram suas capelas? Todas elas, ou como produtor fonográfico, ou como editor, ou como compositor e intérprete, e não é nada, é só eu cantando. Então, assim, muita coisa aconteceu, vem acontecendo com, não só comigo, mas vários artistas do mercado. Tipo, só para resumir, para as pessoas entenderem, muitos artistas iam lá, pegavam a sua capela e registrava como se fosse deles. Isso. Registrava como se fosse deles, tanto na composição, como como intérprete, no fonograma. Então, subia, e não mandava o meu share dentro da distribuidora, subia, e só ele subia. Ou subia, mandava aquela porcentagenzinha para a gravadora, gravadora não, para a distribuidora. E já era. E já era. Então, devido a isso, eu estava percebendo que você parou dois meses da sua carreira somente para cuidar disso. Somente. Eu estou desde janeiro até agora, só estudando. Sem fazer show ou sem nada? Na verdade, o show vou voltar agora em novembro, né? Novembro agora eu estou voltando, mas eu parei minha carreira só para estudar, só para entender o que estava acontecendo e resolver todo o meu catálogo. Ou seja, Dani, você acha que, não que você tomou muito prejuízo, mas você deixou de receber muita grana por essas questões, porque você estourou muito as músicas. Se você for observar... Só para vocês terem noção aqui, só para o mercado inteiro terem noção, porque eu sei que isso que eu vou falar vai vazar muito e vai estourar muito. Vocês têm noção. Eu tenho, provavelmente, uns 800, 900 fonogramas. Isso é a música gravada. Eu, no meu painel, recebo por 80 músicas. 40 músicas, o share é zerado. Como se eu não tivesse cantado nem nada. Está lá, mas não está. Tipo, 800 músicas você tem gravadas. Aí, tipo, você só recebe 80 e as outras músicas, todo mundo... De 80, 40, eu não recebo nada. O share é zerado. Completamente zerado. E músicas estouradas, tipo outras pessoas recebendo. Isso. Exatamente isso. Oxi. Esse é o mercado. Esse é o mercado que está acontecendo no Brasil inteiro. No Nordeste acontece muito. Vem acontecendo já tem um tempo. Já tem muitos anos. E não é exposto da maneira que tem que ser exposto. Então, assim, é artista recebendo o que não tem que receber. É DJ registrando música como compositor e não é compositor. Caramba, estou passando agora com essa questão. Mas teve alguma pessoa, assim, que te incentivou? Dani, você vai ver suas músicas, porque se você for observar, muitas pessoas só com direitos autorais recebem até mais do que os próprios shows. Foi alguém que te incentivou, tu que parou assim no tempo e falou, não, isso aqui está errado. O que acontece? Eu sempre fui de confiar muito nas pessoas, de acreditar muito nas pessoas. Então, assim, quando a gente está louco pelo sonho, a gente está desesperado pelo sonho. A gente não quer saber das consequências que vêm. Então, a gente só vai, acredita e vai embora. Mas é aí que a gente se perde no meio do caminho. Pô, e aí? Está tudo certo lá? Tudo certinho? As obras estão certas? Pô, está tudo certo, tudo de boa. Deu uma olhadinha lá? Pô, deu uma olhadinha, mas não... Acho que não é o que realmente teria que cair. Será que a gente não pode? Não, a gente pode sim. Aí passa o tempo. Passar um, dois, três, seis meses, um ano. E nessa maioria das vezes, nós somos leigos nessa questão. Se você não estudar, o que caiu ali para você está bom. É assim, a realidade dos artistas hoje, do mercado brasileiro hoje, artistas que eram estourados, muito estourados dentro da pandemia, só não sobreviveram hoje porque foram muitas pessoas de má fé, que agiram de muita má fé, que registraram errado, o nome errado, que, sinceramente, direcionaram o dinheiro todinho do artista somente para eles. Então, assim, só para você ter noção, um milhão e meio para um artista e para um empresário. O empresário com um milhão e você fica com meio, com nada, com pouco, com zero por cento. Então, assim, só para você ter noção, muita gente conta e a gente que é artista, a gente não conta. Porque sempre tem um daqui, um dali, aí é distribuidora, aí é porque é gravadora, não, porque lá tem contato, porque, entendeu? Então, a gente não consegue mais viver, a gente não tem mais liberdade de viver, de, pô, minha música é essa aqui, pô, minhas obras é essa aqui. Não, a gente não tem mais liberdade de nada. Porque está com um, está com o outro, você não sabe com quem que está. E, no final, você acaba trabalhando, 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 deixando outras pessoas que, tipo, não têm nada a ver, não vai para a noitada, nada, só ganhando dinheiro, né? Entendeu? Então, assim, você trabalha, 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 trabalha em prol do seu progresso e o progresso da sua família e você não vê aquilo andando, progredindo. Pô, sou uma artista com desconhecida mundialmente, pô. Hoje eu estou com uma crise no meu Spotify, nas minhas músicas, que parei, sim, eu parei. Tive consciência, tive a consciência que ia ter a consequência, tive a consciência. Só que, pô, mano, não para, todo mundo conhece, todo mundo na rua, é show, é que, se no final de semana eu passo em casa, mas está todo mundo lá, fazendo show, cantando minhas músicas, cinco músicas no show do cara é minha música. Então, assim, é surreal, é completamente surreal. Você viver, você batalhar muito, são 15 anos de carreira, e você olhar para o lado e, pô, cadê o tudo que eu batalhei? Cadê as coisas que eu conquistei? Então, assim, é muita má fé das pessoas de fazer isso com os artistas. E não é só eu que estou passando por isso, é vários. É o mercado inteiro. É o mercado inteiro que não consegue se posicionar no meio da câmera e falar. Porque as pessoas não sabem o que é obra e o que é fonograma. Como eu também não sabia o que era obra e o que era fonograma, eu fui aprender, eu fui estudar e aprendi. Visto isso, qual conselho tu daria para um artista hoje que está começando e não sabe o que é isso, mais ou menos, o que conselho tu daria? Primeiro conselho, não assine contrato. Lê, relê, vai no advogado, volta no advogado. Conversa, pensa, pede para Deus, direcionamento. E o outro é estudar. Antes de você fechar com alguém, estuda. Pô, aqui não, aqui pode ser tal, tal, não, beleza. Aqui até com a... Tudo é negociável. Tudo é negociável. Você não precisa... Ah, porque você está desesperado pelo seu som, você está desesperado e você só quer oportunidade. Sim, Deus é o cara que dá oportunidade. Então, ele não vai abandonar. Claro que tem coisas que você tem que passar e eu sou muito grata por tudo que eu passei, tudo que eu sou hoje e quem me tornei hoje. Para lá na frente, quando voltar de novo, eu não ser a mesma pessoa que foi lá atrás. Tipo assim, o nosso sonho acaba se tornando o nosso pesadelo se a gente não souber lidar. Ou seja, não deixar a emoção tomar conta. Não deixar a emoção tomar conta. Você está desesperado, você está, pô, bum. Eu, duas semanas, estava com 20 milhões de ouvintes. Não, de visualização numa música, na xerecardi, com duas semanas. Então, assim, são coisas que, bum, todo mundo viu. Você acha que ninguém sabe quem é você. Mas todo mundo já sabe quem é você. Todo mundo já está de olho em você. Todo mundo já sabe o que vai fazer e o que vai falar para você. Que foi a primeira, é a... Então, você está assustado, você está... Então, assim, é ter muito cuidado, é o direcionamento, é trocar um papo, é saber com quem você está conversando, está falando, está abrindo o seu coração, está falando da sua família. É complicado.